Fala nação brasileira, muito bom dia a vocês e o clima está tenso em Brasília, galera. Olha isso aqui, esplanada, foi isolada para atos contra o presidente Lula. E hoje, domingo, promete, rapaziada, olha, vídeos nas redes sociais convocando o maior número de pessoas possíveis para este ato de hoje. Meus amigos, o Brasil acordou. Vou mostrar uma outra notícia aqui para vocês, já deixa aí o seu comentário, curte e compartilha. A ministra da Justiça do Chile pediu renúncia. O povo foi às ruas e algo aconteceu, né, galera? Olha, tá aí, essa é a receita, né? Essa é a receita, presidente.